Oi povo, amores, indo pra santa, tô aqui, vim comer, obrigada viu, vim almoçar, meu vôo é o que, o embarque começa às 12h30, mas eu automaticamente já estou aqui no aeroporto, igual, a gente chega cedo igual, pra não perder o vôo igual, né querida, aí toda agasalhada um lookzinho todo marrom, jaquetinho, nunca mais utilizado, aí gente, no frio a gente bota uns looks tão bem, né, sei lá, vídeo novo no Phoebe, tá, cuida, cuida, bebês hordes, vamos lá, marcar aquelas amigas que chegam no rolê daquele jeito, já na intenção de destruir casamento, amizade, e ainda causar um atrito babado, porque a gente é barraqueira, a gente faz barraco igual Ai, o jeito que deixa eu falar Vou postar esse remake amanhã de Luan, da música de Luan, sabe qual é a música, gente, é Ilha, ficou muito perfeito, ficou lindo, se eu postar vocês vão comentar, por favor comenta, não deixa flopar não, viu Outra coisa, gente, os 5 milhões tá vindo, meu Deus, falta tão pouco, e falta muito pouco, eu não vou falar quantos, porque tem seguidor que é pirracento, minha gente, eles deixam de seguir Olha que coisa, é tanto que quando bater os 5 milhões, que eu não vou nem comemorar no primeiro dia, e vou deixar passar um tempo, olha Porque tem seguidor que é pirracento, mas que eles tem um negócio com esse zap, ou no telegram, que eles fazem alguma maracutaia, pra deixar de seguir tudo de uma vez, pra poder voltar, pra você passar vergonha, porque elas é pirracentas, viu Gente, pedi um almoço aqui, olha como tá lindo esse prato Olha que delicinha, tá no cheiro, mesmo assim, cebola é batata, se eu comer essa cebola, eu vou pedir a tampa nesse arco de um jeito, eu vou peidar igual, agora eu vou peidar de com força, viu, se for cebola, acho que é cebola e batatinha, minha gente, assada Se eu comer isso aí, amor, não tem que me segure Se eu comer isso aí, amor, não tem que me segure